Qual o custo de abrir uma empresa de afiliado? Nesse vídeo eu vou explicar para você com detalhes o que de fato você vai gastar para abrir um CNPJ de afiliado. Para quem não me conhece, meu nome é Lázaro Marcos, sou administrador, contador e sócio proprietário aqui da Transparência e Contabilidade. Empresa especializada em contabilidade digital, em empresas digitais e afiliado, ele trabalha de forma digital. Então, se você tem essas dúvidas, se você precisar de qualquer coisa, é só entrar em contato aqui no nosso WhatsApp porque eu faço questão de te ajudar também e a gente ajudou e continua ajudando milhares de afiliados espalhados por todo o Brasil. Vamos lá. Lázaro, qual é o custo que eu tenho para abrir uma empresa de afiliado? Pessoal, o que vai depender, o que vai influenciar para a gente fazer o levantamento desse custo? Vai depender do estado que você está e da cidade. Por quê? Primeiramente, quando você vai abrir um CNPJ de afiliado, dentro do seu estado existe uma junta comercial. E cada junta comercial, pessoal, existe uma taxa, ela cobra uma taxa para a abertura do CNPJ, porque é ela que cuida do seu contrato, porque você vai precisar de um contrato e a junta comercial cuida desse contrato. Então, vai variar. Varia muito de R$180 a R$550. A diferença é grande, né? Pois é. Os estados mais caros são Acre, Manaus, Pará, se eu não me engano, é um dos mais caros também. Os lugares mais baratos são Rio, São Paulo, Brasília, Goiânia também não está entre os mais baratos, mas também não está entre os mais... Goiás também não está entre os mais baratos, mas também não está entre os mais caros. E vai depender também das prefeituras. As prefeituras, quando você abre o CNPJ, tem a taxa de alvará de funcionamento, que custa em torno de... Olha, eu só peguei de R$150 para cima, de R$150 a R$800. E tem também o valor da abertura do contador. Tem contador que cobra, tem contador que não cobra. Aqui na Transparência e Contabilidade, a gente cobra para fazer o CNPJ. Por quê? Porque aqui a gente faz todo um planejamento tributário. A gente analisa qual vai ser o nome da sua empresa e a gente vai no NPI para saber se existe ou empresa já cadastrada nesse nome. A gente faz um estudo de sociedade, apesar que o afiliado geralmente abre no CNPJ, no CPF dele, não vai ter sócio, mas é sempre bom saber se ele trabalha como funcionário público ou não. Tem gente que já abre o CNPJ e a pessoa é um funcionário público e aí acaba lá na frente prejudicando essa pessoa. Então tem todo um planejamento por trás. O capital social, qual atividade correta de afiliado. Então tem todo um planejamento. Não é simplesmente abrir o CNPJ. Se fosse só abrir era muito fácil, a gente não cobraria nada, mas a gente faz todo um planejamento por trás para abrir esse CNPJ. Então, resumindo, você vai gastar aí de R$800 a R$1.500. Depende do estado, depende da prefeitura e depende da contabilidade. Beleza? Mas assim, o mais importante é o quê? Quando você for abrir um CNPJ de afiliado, é saber quais os passos a passo, o que eu preciso de fato entender e saber para não abrir e lá na frente te dar problema. Beleza? Então aqui a gente faz todo um planejamento. Se precisar, entre em contato com a nossa equipe que eu faço questão de te ajudar também. Um forte abraço. Até mais.